Salve, salve galera do YouTube, aqui é quem fala é Stuart, e cá estamos nós aqui com mais um episódio de LEGO Star Wars The Complete Sega, e deixa eu só abaixar um pouquinho o microfone, a gente parou aonde, no capítulo, no filme 2, ou filme 3, filme 3, a gente parou no filme 2, e agora vamos para o filme 3, que é a vingança de Sif, vamos fazer aqui os tesouros azuis do capítulo 1, vamos lá, É o challenge, ah, navezinha, cara, vai, fazer o que, né, é o que tem para hoje, eita, arrotei, vamos lá, vamos ver aqui, ah, que legal, Calma aí, que eu estou tentando me acostumar, já peguei um tesouro que eu nem sei da onde veio, tentando me acostumar aqui com a jogabilidade, Ali, olha, ali, olha, o outro, pega, pega, ah, ele, mesmo atirando não vai, então a gente veio aqui, carai, isso, destruiu, Cadê o outro tesouro, que eu não tô vendo Ali, já tô vendo, já tô vendo Vamos ver se eu pego ele Aí, pegou Vamos ver, cadê Não sei se eu fico atirando, que nem o retardado Ali o outro Deixa eu subir aqui Peguei Tá suado, eu peguei, é o que importa Vamos ver, cadê o outro, cadê o próximo Deixa eu ver aqui Ali, apareceu Ah Eu tenho que parar de atirar pra poder ver Senão fica muita coisa na tela Eu não consigo ver a porcaria dos Dos tesouro Vamos ver o próximo, tá onde Como eu desliguei A maioria das coisas aqui Então A redenerização Do mapa, ele só vai quando Eu tô chegando perto Perto de algo, né Pronto Vai ter algum aqui Pelo menos eu não tô vendo nada Vamos ver Ali é o outro Já vi Deixa eu baixar aqui Pronto E o outro Ah, pode acertar, rapaziada Não tem problema não Ali, mano Acerta lá Pronto Olha o outro ali dentro Tá Tentar não Tentar não bater Aí eu fui lá e bati Tá Aqui Peguei mais um Tá, cadê o outro agora? Opa Tô tentando Visualizar Caralho Ali, ali Achei Ah, se for todos assim Fica fácil, né Calma aí Vamos ver o próximo Só mais um Eu não faço ideia onde tá Será que tá aqui pra baixo? Vamos ver Ali Já vi Pronto 10 de 10 Nossa Até que fim Challenge Complita Deixa eu ver a quantidade de tempo Aqui Só pra ver a... Eu tenho um tempo curto Pra fazer os Paranauê aqui Os episódios Antes que meu irmão chegue E fique vendo eu gravando Me dá vergonha Como eu falei Eu sinto vergonha Fazendo essas coisas Até fazendo live Eu sinto vergonha De ter alguém me assistindo Algo que muita gente Não entenderia Pelo menos na minha família Tá Tempo correndo Vamos procurar Aqui, ó Já achei um Vamos vasculhar aqui Ó, o outro lá em cima Como que eu faço Pra pegar aquele lá em cima Aqui, ó Peraí Aqui Boba Fett Tentar não cair, né Pronto Deixa eu trocar pra ele Porque aí eu não preciso trocar Se eu precisar dele Eu não preciso trocar Tá, vamos lá Tem que abrir as portas secretas também, né Peguei uns inimigos E a gente só Disso a eles Ok Pronto Aí, mexe na porta Inola Vamos procurar por mais Olhando o mapa todo Tá, aqui pra baixo Temos o que? Tem outro aqui Não sei que tem umas salas secretas pra cá Deixa eu só tirar esses idiotas daqui Vamos subir aqui Aqui não tem nada Ai, ai Pronto Destrói o outro aqui Vai ter mais um ali, né Deixa eu só ver aqui se não tem nada Olha aí, ó Dá bem que eu vim aqui, hein Opa Eu boto o idiota aqui Grande o idiota aqui Mais um aqui Pessoal, eu destruí esses caras Eles vão estar atrapalhando, né Do jeito que ele não tem nada Vamos pro próximo Deixa eu meter alguma coisa no estúdio Não Será que no outro vai ter algo? Vou observar, né Vai saber Não Os dois estúdios eu levo ao mesmo local Deixa eu só vim pra cá Pra observar o recinto Ai, ai Vai lá Destrói Destruiu Destruiu Continuar aqui Beleza Aqui não temos nada, né Ali vai abrir O bagulho lá em cima Aqui vai sair as peças Pra usar lá Tá Aqui é o C3PO Ou derivados Ali tem outro tesouro Já pego, já Calma aí E aqui Tá, também não tem nada Mas aqui Entrando não leva pra lugar nenhum, né Não Vou observar, né Pra cá temos o que? Nada também? Nada também Vamos pra lá Explode Beleza Vamos ver Vamos ver pra cá Aqui tinha um tesouro, né Não, não tem Tinha um tesouro no modo história Ó, aqui tem outro Ih, cai Deixa eu ver Deixa eu ver pra cá Nada Ali em cima também não tem nada Ó, tem outro ali Deixa eu pegar esse aqui Pronto Ele sobe Puxa a alavanca Beleza Dá licença, rapaz Você tá me atrapalhando Vamos ver isso Eu tô achando que eu vou deixar algo passar, cara Porque eu não tô observando Atentamente Tem um cara pra derrotar Peraí que eu já derroto ele Deixa eu dar aquele rolezinho aqui Aquela observada marota Nada aqui, pelo jeito Peraí Não é nada Vamos vir pra cá agora Eles tem algo pra cá escondido Tem um tempo pra explodir Ó, ainda bem que eu vim aqui, hein Cadê não dá pra subir Não do jeito que eu queria subir Acho que eu já destruí esses caras Pronto Facilita um pouquinho a minha vida Aqui Não entrou mais Tem mais carinhas, né Já vi um tesouro ali em cima Já vou lá Treze minutos ainda Vamos lá Esses fantasmas É muito OP, né, cara? Aqui eu não consigo entrar ainda Não é preciso matar eles, né Porra, eu tô de fantasma Aqui não tem nada também, né? Ah, é, deixa eu derrotar esse cara Pra abrir a próxima parte Ah, não vou conseguir derrotar, né? Pronto A gente vai lá pra cima agora Vamos lá Pronto Aquela porta ali abre, né? Aquela porta grandona Vem cá, rapaz Pode não Pronto Aí aquela porta grandona abriu A gente adentra Aqui tem uns big night doido pra mexer E temos aqui Nada E aqui Nada também Aqui acho que é o final do jogo, né? C3PO Nada E aqui Nada Eita, quase que eu fiquei trancado E aqui acho que finaliza o jogo, né? Deixa eu ver Não, ainda não Então aqui vai ter tesouro também Vamos ver Eita Será que tem algo ali? Peraí Eita, voou Eu lembro que eu destruí aquilo com alguém Deixa eu ver Ah, é sério? O jogo me trolou, cara Eu não troquei de personagem Acho que foi com ele que eu destruí Ai, caralho Mas parece que não tem nada Eu não sei se tem algo Deixa eu ver com ele Aqui ali parece ser um bagulho de metal Vamos ver É, aparenta não tem nada, não A gente tem que ter sorte Vamos lá Oh, caralho Não, voa de novo não Vamos lá É, não tem nada, não Só aparenta, mas não tem Os buracos eu não vi nada, não E aqui? Ah, aqui faz o bagulho voltar, né? É Vamos observar os buracos, então Será que tá voltando? E aqui? Ah, aqui eu volto Deixa eu colocar a tela pra cima Talvez eu veja alguma coisa aqui Porque eu não vi antes É, os buracos aparenta não tem nada, né? Tá, aqui parece também não ter nada Ok Se eu entrar aqui Aí ali eu volto Tá, vamos ver pra cá Oito minutos Agora que eu olhei O relógio, cara Não tem nada aqui mesmo Caraca Ó, um tá aqui Já achei um Tá É, eu vou com Dá pra ir com o fantasma Eu nem precisava fazer isso Nada aqui Nada aqui É, só ia explodir É, só ia explodir, né? Pra cá temos o quê? Se eu cair aqui eu morro, morro Tá Beleza, pra cá Caramba, essa fase é grande, hein? Eu não vou destruir esses caras porque É capaz de... É capaz de... Não, dá pra destruir, né? Tá, vamos procurar Eu não vou ficar perdendo meu tempo com esses caras, não Deixa eu procurar aqui Deve estar aqui Ali, ó Não preciso perder meu tempo com esses caras, não Pronto, foi mais um Deixa eu ver quanto tempo de vídeo Já foi 18 minutos Suave Ah, challenge complete Eu nem posso pular esse bagulho, cara Mosellis Cantina Deixa eu ver que hora que é Ok Dá pra eu gravar, acho que mais um episódio, talvez Talvez Vamos lá General Gravius Mais um episódio que eu digo assim Esse é o 46, eu acho Tipo, gravar o 46 e o 47 No mesmo dia Saca Ok Não vou me preocupar com esse cara Vamos dar um rolê por aí Tá Já vi que tem dois ali Vamos ver pra cá se tem mais um aqui Dá aquele rolê Tá Será que dá pra mim ir pra lá? Sai, não vem tretar comigo não Sai Eu só quero voar pra lá Tem alguém que taca tempo Tem que ver Vou olhar todos os cantos Vamos ver aqui Olha lá Ainda bem que tem o R2-D2 Que já voa Vamos voar pra cá Já pega esse Voa pra cá Vou voar pra cá Deixa eu pegar aqui Tem algo pra cá não A gente vem pra cá agora Ó, tem um ali É sacanagem, eu não consegui subir Ó, tem outro aqui Ó, tem outro aqui Pra cá temos o que? É sério que não dá pra quebrar? Calma aí É, morri Pelo menos eu quebrei Isso não dá pra mexer ainda É, não tem nada aqui não É, tem como eu vir pra cá também Mas não é aqui É ali em cima Como que eu faço pra ir pro outro lado, né? Eu acho que eu vou a voar Acho que dá pra voar até lá Não dá? Dá A gente vem pra cá Pegou mais um Eu vi que tem um aqui na ponte E aqui deve ter outro Outros Eita lasqueira Explodiu Eita lasqueira Acho que assim eu não me explodo não, né? Ó, tem outro aqui Eu acho que se eu apertar aqui Vai ter mais um Eu acho, né? É É Imaginei, imaginei Eita, bugou até, ó Atravessamos o fantasma Eu acho que dá pra fazer mais um Vamos fazer mais um 22 minutos de vídeo Tirando as partes que Talvez eu vou acelerar Talvez Irei cortar Cortar só Se for os loading Tipo esse que eu poderia ter cortado, né? Mas, enfim Vamos continuar Vamos lá Challenge Defense Alguma coisa Vou dar uma fantasminha também, vai Saudades Boba Fett Vamos procurar Nada lá em cima Pronto Pronto A gente vem aqui na direita Será que aqui vai ter algo? Ó, tem um aqui Pronto Se eu mudar Tem alguém de arte livre aqui De arte mal Alguém que explode? Não Alguém que solte explosivo Vambora Pra cá Eu acho que aqui tinha um caminho Não, não tem caminho nenhum Aqui Ó, tem um tesouro ali De longe ele não aparece É porque eu desliguei um monte de coisa Pra parar de travar E daí, né? Vou colocar aqui Pronto Só invertir pela cabeça dele, tá bom Ele não me incomodando, tá suado Tem um ali, tem um aqui Tem outro lá em cima, beleza Só pra falar de outra coisa Não pra falar de ele Sendo que eu vou ter que salvar eles, né? Talvez pra continuar Ó, tem como voar ali, ó Consegui Aqui aparenta que não tem nada, né? Deixa eu ver É, aí aqui seria pra ir pra lá Beleza A gente avua pra cá Avua de... Ó, ó, ó Ali dá pra subir, será? Deixa eu ver É, dá, mas eu subiria pra aqui Pra nada, né? Peraí que eu tô perdido aqui Ah, deixa esses caras aí Ah... Pra cá tem um que eu vi, ó lá Já vi de longe Beleza Tchau vocês, eu venho pra cá agora Ah, é só fazer isso Ah, esse cara é chato demais, né? Porra Ah, aqui foi quatro É, não ia precisar deles de qualquer jeito São cinco botões Beleza Pelo jeito aqui aparenta não ter mais nada Basculhando todos os locais Então a gente desce Ah, é bem a praia Aqui deve ter algum Deve ter alguns Vamos ver pra cá Nada Ali em cima da pedra deve ter Ou será que não? Não Deve ter algum escondido em algum canto aqui Deixa eu ver aqui Nada Vamos ver pelo chão primeiro Depois eu vou lá por cima Ah, caralho Ali Ali Depois a ponte Pelo chão aparenta não tem nada Vamos pela água aqui Vê se a gente acha água Tem um cara aqui com um bagulho doido Não tem como eu vir por aqui Sabia que ia ter algum na água Depois eu vou tentar entrar ali Naqueles lugares Ali, aquelas pedras Que às vezes pode ter algum escondido Que eu não vi Deixa eu quedar aqui Deixa eu quedar aqui Olha, já está falhando Normal Coloca ali Coloca ali Deixa eu vir aqui Aqui aparenta não ter nada Não vou atirar tanto Deixa eu subir lá Alguém pule alto Não consegui subir Não consegui subir de novo Agora alguém que ia voe Não tem nada Mas a gente tenta, né? Vamos ver pra cá Aqui aparenta não tem nada Mas vamos dar aquela visoiada Talvez apareça Não, não tem A gente volta Tem mais aqui Eu tenho que destruir esse Isso Olha o outro aqui Ainda bem que eu observei as pedras Pronto Pronto Vamos pro próximo Próxima parte Ai, vai vir uns inimiguinhos Tá, tá suado Deixa eu ver aqui Ó, tem um lá Com aquele cara lá Destruir ele Que ele vai ficar chamando mais Desses carinhas Deixa eu já destruir o outro Também Tá, do jeito que não tem nada Todo mundo juntinho Pronto Será que não tem nada? Vamos dar aquela basculhada, né? Aqui não tem nada Pelo jeito Como eu falei, né? Eu tive que desligar uma parte de coisa Pra não ficar travando Quem diria um jogo desse assim Tão simplesinho Pra não ficar travando meu PC, né? Meu PC não é o da Nasa, então? Aqui não tem nada Ó, tem um ali Já vi, ó Pronto Ninguém vai ficar atrapalhando Ó, lá em cima não tem nada Ó, ali tem, ó Ainda bem que tem esse cara aqui Que pula alto, hein? Meu Deus Vamos ver pra cá Tá, para então não tem nada Deixa eu ver Se não tem nada mesmo Dá uma olhada aqui É, não tem nada Pô, tem um jeito mais fácil De eu subir esse caralho Aqui, peraí Pronto A gente tá me matando pra subir Beleza, gente Sobe pra cá Aqui não tem nada Deixa eu trocar de personalidade aqui Segurança Aqui, ó Tem algo aqui? Nope Ai, preciso do idiota lá embaixo Tá, deixa eu Deixa eu construir aqui pra ele, né? Esse imbecil aqui embaixo Ó, vamos lá, rapaz Vamos lá, vamos lá Agora você não vai ficar se distraindo Com gente imbecil, vamos O último deve estar na última parte, né? Vem Então imbecil mesmo esse carinho Tá, o outro deve estar aqui em algum lugar Dá aquela zoiada aqui Nada Cara Vem cá Pronto Vamos ficar todo mundo juntinho assim Ó, tá ali Já vi Pronto Acabou Todo mundo juntinho Fazer a reunião Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado aí pra quem viu esse vídeo Pra quem não assistiu Obrigado também Pra quem acompanha o canal Nos vemos em um próximo vídeo Pra quem não acompanha Nos vemos em um futuro não muito distante Se você gostou do vídeo Deixe seu like E seu compartilhamento Isso ajuda muito na jogação do vídeo E do canal O link Da playlist de Lego Star Wars The Complete Sega Vai estar na descrição Caso vocês queiram ver Os episódios anteriores ou futuros Aí deixo pro próximo episódio Esses dois aqui O link do canal também vai estar na descrição Caso você queira conhecer Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço É só se inscrever Ativa o sininho pra receber notificação Caso ocorra bugs de notificação O link das redes sociais também estarão na descrição Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Só deixa eu mostrar cadê a saída É pra cá a saída, né? Tava em 84.1 Alguma coisa assim do tipo, né? Vamos ver aqui quanto que tá 82.4 Não, tava 81. alguma coisa Eu não sei, cara Tenho que ver na edição depois Mas tá aí 82.4 E é isso aí Valeu, falou Fiquem bem Eita porra Eu desligo Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra